Oi gente, esse é o Minuto Manaus dessa sexta-feira, 23 de novembro. Atenção condutores, amanhã as faixas exclusivas das avenidas Constantino Neri, Maripiranga e Torquato Tapajós voltam a ser apenas para o tráfego de ônibus, táxis e veículos prioritários. E na próxima segunda-feira, ao meio-dia, termina o prazo de inscrição para o Bolsa Universidade. Ainda não se inscreveu? Aproveite o fim de semana e acesse o Portal ESP. Também na próxima semana, sete linhas de ônibus deixam de seguir até a matriz e passam a fazer integração no Terminal 2. Confira as nossas redes sociais para se informar dos novos trajetos. Professores e escolas municipais foram homenageados pelos resultados alcançados no último IDEB, que colocou Manaus entre as dez melhores capitais brasileiras na educação básica. Esse foi o Minuto Manaus de hoje. Tenha um bom final de semana.